Então pessoal, o Ropo Class, o Ropo 2, né, deu problema na roda dele, começou a fazer problema. Comprei uma roda sobressalente que eles vendem, né, e vamos substituir. Já tirei a roda antiga com problema, ela danifica as engrenagens aqui dentro, ó. É um efeito do robô, né, ele trabalhou bastante já, mas meio precoce esses defeitos aqui. Olha aí, eles vendem a peça nova e você encaixa, que o grande problema vai ser encaixar o cabinho ali dentro, né. Vou ter que desmontar o robô. Vamos usar as ferramentas aqui e vamos desmontar pra ver. Então pessoal, começa tirando essa travinha aqui da lixeira, ó, esses dois parafusos aqui. Tá, você vai tirar e vai sacar fora essa peça aí. Ó, vamos sacar aqui pra vocês verem. Ó, tá tirada a trava, tem que cuidar que vai ficar a molinha ali, tá? Duas molas e dois sensores ali, beleza? Vão ficar. E agora tirar essas duas travas aqui também, tá? Aproveitar aqui. Segundo aqui. Ó, facilidade, hein. Vamos ver aqui, ó. Aqui você remove essa parte aqui já. Aí você tem que desconectar o motor aqui do lado direito, né, e você tem que soltar esses dois parafusinhos aqui da trava dele. Tá, vou tirar ele. Ó, tirou, desconectou, saiu o motor aqui. É bom que, ó, já dá pra fazer uma limpeza nele, né, tá bem sujo. Aproveitar pra higienizar aqui, ó, desmontar. Vamos limpar ele com, passar um H7 nele pra limpar. Passar um limpador aqui, H7. E deixar agindo um pouco, pra depois higienizar ele, né? Aqui já tá higienizado, ó. Vocês viram como ficou? Aqui também. Deixar secar agora. Vamos continuar. Agora tiramos a roda aqui. Pra limpar, né, a roda dianteira. Mas, na verdade, eu vou sacar ela aqui pra vocês verem. Vou tirar a roda aqui. Tira a roda dianteira. E tira o parafuso aqui debaixo dela. Depois nós vamos soltar esses quatro parafusos aqui. Tá vendo? Sai esse parafuso aqui. E... Os quatro parafusos daqui também, tá? Tirando os parafusos, aí você já pode sacar aqui e já tem acesso ali a ligar a roda do robô. Vou desconectar esses cabos flats aqui, esses dois, pra eu limpar. Porque esse robô que tá sujo, né? Eu vou limpar ele antes pra depois conectar. A roda que vai conectada aqui, ó. Nesse conector que tá vazio aqui. Tão vendo? Então, vamos continuar. Vamos encaixar a roda nova aqui, né? Passar o chicote lá. E... Montar. Encaixado aqui. Só virar ele. E encaixar ele no slot que ele precisa encaixar. Encaixou. Agora, vamos montar ele novamente, né? Encaixado aqui os sensores óticos, né? Os cabinhos ali, vamos terminar de montar agora. E agora, depois de montado, né? Vamos ver se ele vai funcionar. Vamos ver se ele vai funcionar, né? Depois de montar a roda. Olha aí, ó. Tá funcionando. Feita a manutenção no roupo. E ele voltou a funcionar. Agora, vamos deixar ele fazer o trabalho dele. Limpo, higienizado, né? Tudo certinho. E aí, ó. Obrigado.